Oi gente, tudo bem com vocês. Pra dar início agora, nós somos pelo mês de julho de Loco Arrugueiro. No ano, a gente vai começar aqui, ó, com o capítulo 2, que está na unidade 2, a respeito da produção, do tipo de gênero textual aí, produção textual, desse capítulo. O que é o? Como, tá bom? Então, vamos lá pro que é... O que é o? Como. Vocês sabem o que é o? Como, né? Eu acho que vocês já devem ter visto em outras séries, o que é que seja esse tipo de gênero textual. Lembrando que o nosso paradidágio desse mês também é um conto, não é nem na verdade um livro, é um conto acaconante, né, do Machado de Assis. Então, aproveitando que vocês façam a leitura desse conto, e aqui vocês vão aprendendo o que é o conto hoje, e vamos fazer a leitura desse conto em casa, né, do paradidágio. Vejamos o que é o conto. O conto, assim como a crônica, a crônica é outro gênero textual que vocês viram lá no século, oitavo ano, né? E esse tipo de gênero textual, o conto, é um texto curto que pertence a outro gênero de narrativos fictícios, ficcionais. Ou seja, é um gênero fictício, tá? Então, é um gênero real. E é um gênero textual curto. Ele não é igual ao artigo de opinião, por exemplo. O artigo de opinião é um gênero textual que a gente já viu, é longo, extenso, né, enquanto o gênero, o conto, ele é mais curto, uma caminheta é menos denso, né? Ele vai caracterizar por ser condensado, isto é, por apresentar poucos personagens, poucas ações e tempo e espaço reduzidos. É um gênero narrativo. Por que é um gênero considerado narrativo? Por conta que vai narrar uma história. Essa história, ela vai ser ficcional, certo? Os personagens, o tempo e o espaço são reduzidos, ou seja, são limitados. Não são tão extensos assim. Não existe muito personagem, não tem questão de muito espaço na história sendo narrada, certo? Geralmente acontece em dois lugares. Geralmente tem, no máximo, quatro a cinco personagens, tá? Então, essas são as características principais desse tipo de gênero textual, tá? Além disso, os contos, eles são histórias fictícias, como eu já mostrei pra vocês, e, geralmente, tem um moral no final, como é o caso dos contos de fadas. Então, observe aí, ó, esses aqui são quatorze contos de fadas que a gente vê na infância, a gente costuma ver essas histórias aqui, esses filmes, a gente costuma ver mais em filmes, né? Esses contos, mas eles existem também escritos e são considerados como contos de fadas. Por quê, gente? Porque possam todos os personagens, porque é uma história curta e, geralmente, tem uma moral no final desse tipo de gênero textual, nesse tipo de texto, tá? A estrutura do engueiro, do ponto, vai ser basicamente, ó, introdução, complicação, clímax, desfecho. Mas, observa que, na introdução, a gente pode chamar o nome de apresentação, ela vem, geralmente, coincidindo com o começo, né, da história, é o momento em que o narrador vai apresentar os fatos iniciais, as personagens, e, às vezes, o tempo e o espaço. Então, na primeira parte desse tipo de gênero, vem a introdução. E, na introdução, o narrador vai fazer a apresentação do que vier depois, do que vier na complicação, do que vier na marca do livro. Certo? Ele faz apenas, em breve, a apresentação. A segunda parte que é a estrutura do engueiro desse tipo de gênero textual é a complicação. E a complicação, a gente também vai chamar de desenvolvimento. É a parte do engueiro em que desenvolve o conflito. Ou seja, um ponto, no gênero textual, tem a presença de um conflito, né, que ele precisa ser, tem o desfecho desse conflito, e esse conflito, ele é apresentado justamente nessa parte que ele, na parte da complicação, ou seja, do desenvolvimento. A terceira parte, na estrutura, é o clímax. E esse clímax é o quê, gente? É o momento culminante da história. Ou seja, aquele de maior tensão, no qual o conflito, ele vai atingir o seu ponto máximo. Tá bom? E, por fim, a gente vai ter o desfecho. O que é o desfecho? Desfecho pode ser considerado também uma parte da conclusão que é a solução do conflito que foi apresentado aí, anteriormente, tá bom? Que pode ser surpreendente, trágica, cômica e etc. E corresponde ao final da história. O desfecho vai ser exatamente o desfecho, ou seja, a solução do conflito, e vai ser a parte final aí, do ponto, desse tipo de gênero textual. Enquanto a gente pode haver o quê? Tanto o narrador observador, quanto o narrador personagem. Você já deve saber o que é o narrador observador. O narrador observador é aquele que somente observa a ação, a narrativa, ele vai somente narrar. E o narrador personagem é aquele narrador que narra a ação e também participa da ação. A gente tem um tipo de narrador personagem em um livro didático que a gente já leu, ou atendeu, né? O atendeu, ele é o narrador da história. É o próprio personagem principal, que é o sérgio, né? Então, aquele tipo de narrador é considerado o narrador do personagem. Tá? Nesse gênero de narrativos, um dos mais importantes celebrantes que constituiu em rede é o quê, gente? É o conflito. Então, o que é esse conflito? Vamos ver aí. O que seja esse conflito? O que seja esse conflito? Vamos fazer aqui apenas uma lítida desse texto aqui para a gente poder entender na prática o que é o conflito? Dona Conceição é uma excelente comerciante. Hoje, criou a sua loja que, como sempre, estava cheia de gente. Ela atendeu a todos com muita simpatia, sem perder o bom gol e sem perder o tempo. É por isso que muita gente gosta de fazer compras ali. Voltei para casa satisfeita com as compras que fiz e com a atenção recebida. Antes da gente ver o que é o conflito que tipo de narrador tem presente nesse pequeno texto? Narrador do personagem. Por quê? Porque a narradora que alquina ela ao mesmo tempo que narra esse pequeno texto aqui ela está participando da bomba. Então, vejam aqui o que é conflito. A partir daqui da leitura desse texto. Esse texto apresenta uma história completa, pois tem os elementos fundamentais de uma narrativa que são o que? Os elementos fundamentais para que haja uma narrativa. Fatos, personagens, lugar e tempo. Então, esse texto aí possui esses elementos fundamentais, porém, é apenas uma história comum que não atrai o leitor ou o ouvinte, pois falta nela algo inquietante que causa surpresa. Em outras palavras, faltam nela um conflito. O conflito, então, gente, é o que? Há uma história, aquela história resistente e possui todos os elementos da narrativa, porém, ela não possui o conflito. Se não possui o conflito, então, aquele texto não pode ser considerado, aquele pequeno texto que eu acabei de ler, não pode ser considerado como um conto. Só vai ser comum por existir o conflito. Então, o que é esse conflito que necessita para esse gênero textual? O conflito é qualquer elemento da história que se opõe à outra, criando uma tensão que alunice os fatos narrados e consequentemente prende a atenção do leitor ou do ouvinte. Então, gente, o conflito é algo meio que inquietante que vai prender a sua atenção. Vocês lembram aí do... Ah, não, foi do Itavo ano, que teve um paradidácio, que eu passei pelo Itavo ano, que existia um conflito que deveria ser quebrado, esse conflito, deveria ser descoberto. Então, o conflito é isso, é quando deixa o leitor e que é com vontade de descobrir o que é que vai acontecer, tá bom? Então, o conflito é uma característica importantíssima desse tipo de gênero textual, tá? Então, quando ele é estruturado com base na tipologia narrativa, ou seja, no gênero narrativo, e é necessário o que, gente? Uma introdução, desenvolvimento e conclusão da história. Todo o gênero narrativo vai ser basicamente essa estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. Dessa forma, o conflito vai ter a presença de personagens, de um narrador do tempo, espaço, em medo e, principalmente, do conflito. Então, o que é que a gente faz no ponto aí? Início, meio e fim. Início é onde é apresentado o ponto meio. É onde vai abrir o desenvolvimento da apresentação do clímax, né? E o fim vai ser o ponto desse fecho de tudo. Vai ser a conclusão de tudo que foi mencionado no ponto anteriormente, tá? Vejamos aqui, olha. Eu trouxe aqui apenas essa história quadrinha, só para vocês observarem como é que se desenvolve essa questão de início, meio e fim de um ponto, tá bom? Aqui é outro gênero misturado, é uma charge, né? Mas tem essa mesma, nesse caso, que essa charge tem essa mesma estrutura, de início, meio e fim. Cascuda, eu acho melhor a gente acabar com o namoro aqui. A partir de agora, é cada um possível, Cascuda fala, né? Aí a Cascuda responde, mas por que, Cascuzinho? Por quê? Porque embaixo deste bar da chuva só cabe um... Ó, a percepção aí, ó, teve no início uma fala do Cascudão, né? Teve aí um meio, meio é o desenvolvimento, né? Trabalho da pergunta, por que ele queria terminar com ela, a gente ficou curioso, certo? E por fim, houve a conclusão deste texto de todo o resto, de todo o meio, de todo o início da história, tá? Então, os pontos vão ser basicamente dessa maneira. Vai ter uma apresentação, vai ter um desenvolvimento, a apresentação do Clúmix, né? E, por final, vamos ter um final inesperado, uma conclusão, certo? A conclusão do desfecho do conflito que foi dito anteriormente, tá? Então, resumindo, aqui, tem personagens, os personagens são definidos pelos seres que, dentro da narrativa, sofrem por as regras de informações, dessa forma, os personagens podem ser constituídos como seres animados, como pessoas e animais ou inanimados, dando vida a objetos e planos. narrador, narrador é definido por aquele ou aquela que descreve os acontecimentos, dessa forma, é dividido em três tipos, narrador em primeira pessoa, narrador observador e narrador quando ciente que o narrador em primeira pessoa é definido como aquele que, além de narrar a história, ele vai participar do enredo colocando os verbos em primeira pessoa, assim, a gente também pode chamar este tipo de narrador em primeira pessoa como narrador personagem, como já falei para vocês. O observador é o tipo de narrador que apenas observa, tá bom? Então, os verbos presentes vão ser sempre colocados em terceira pessoa e não mais em primeira, como o que narrador é personagem. E o narrador onisciente? O narrador onisciente é o quê? O tipo de narrador também não aparece quando ele publica na história, porém, é de seu conhecimento todo passado e futuro dos personagens. O narrador onisciente vai narrar a história, não vai aparecer na história, porém, ele sabe o que acontece com relação aos personagens, tá? O tempo. O tempo pode ser caracterizado de duas formas, né? Em época em que a história ocorre, ou seja, o ano, meses, enfim. E o tempo de duração narrativa, se é mês, dia, tá bom? Quanto tempo durou aquela narração? O espaço se refere ao lugar em que os personagens sofrem e executam as ações dentro do brinquedo, ou seja, esse espaço pode ser um caso, uma rua, um parque, uma escola, enfim, o espaço desse tipo de gênero industrial é basicamente o lugar onde acontece toda a narrativa, tá? Porém, pode ter a característica de uma narrativa curta e, geralmente, o espaço começa a ser reduzido, se for a narrativa mais curta ainda. E o enredo vai ser o quê? Ele vai se constituir com mais sequências de ações dentro da história. Logo, o enredo é responsável pela movimentação de personagens e composições dentro da narrativa, tá bom? O conflito, já, para vocês aqui só resumindo novamente, o conflito dentro do mundo é identificado como um momento que, de maior tensão, de maior densidade, entre os personagens na narrativa. Assim, por ser um gênero de culturação, o conflito é o único, ou seja, gente, é o único conflito, só existe um conflito dentro de toda a narrativa, tá bom? E é isso. Eu quero agora ter que vocês respondam aí essas questões, tá? Da página 120 e 121 à primeira questão até a oitava, na página 135 e 136 da primeira questão até a oitava também. Essas questões são referentes a esse tipo de gênero textual que a gente acabou de ler, né? Pronto aí. E qualquer coisa que vocês tiverem alguma dúvida são importantes. Tchau, tchau! E aí